Vamos lá, a cada 10, uma SUS, por favor. Let's go! Gente, só façam isso se vocês tiverem cartão, tá? Se vocês não tiverem cartãozinho, não gastem cristais no banner da personagem SP. Eu tô fazendo essa maluquice porque eu tenho cartão. Guarda esse cartão pra depois. Deixando no SS1. É isso aí. Tá na hora de pegar a Sete Aladim. É isso. Bora lá, gente. Sete Aladim. Eu esqueci de tirar a animação, né? Ó! Já saiu o Aladim M. Yeee! Até que saiu rápido essa. Me dá dois equipamentos agora, vai. Ó! Feito. Saiu a B. Ok. Aladim B. Não me trola! Ah, outra. 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 Justo. Agradeço. Pelo inglês. E finalmente. Porque o Aladim é um set que estaca. Então, quando estaca, é bom a gente ter dois sets. Para botar uma na Suzana. Para botar uma na Suzana e outra no suporte dela. Me dá a M, por favor. Agora até sair a M. E aí, veio a T. E aí, veio a T. Agora até sair a M. Ok. Saiu! Eu não gastei onde está o S. E aí, veio a outra. Mais toros! Yeee! Pegamos o toros! Vamos lá. Agora que vem o... Grande X. É a hora da roça. E aí, veio a T. E aí, veio a T. Opa! Vai ficar isso aqui uma última vez e depois para. No momento, vê se aqui é só o arroz. Ah, Titus Osorio, por que você vai parar agora? Você não disse que ia tirar o S. Já está o S. Eu não estou vendo o triple S ali Porque está faltando 18 fragmentos, certo? O Battle Pass já vai dar os fragmentos restantes Assim que virar na segunda-feira Eu já vou ter 2, 4, 6, pelo menos 6 12 e esperando mais um pouquinho Eu já pego os restantes No level 24 mais ou menos Quando pegar 18 aqui Perfeição